Hoje é sexta-feira, dia das nossas dicas de filmes e nós vamos te dar três dicas super bacanas. Olha só. Nadando livremente, uma jovem golfinho se prende em uma armadilha para caranguejos e o incidente danifica seriamente sua cauda. Ela é resgatada e transportada para o Hospital Marinho de Clearwater, na Flórida, onde recebe o nome de Winter. Mas sua luta pela sobrevivência está apenas no começo. Sem a cauda, o prognóstico de Winter é terrível. Será necessária a experiência de um dedicado biólogo marinho, o talento de um brilhante médico de próteses e da devoção inabalável de um garoto para realizar um verdadeiro milagre. Que pode não só salvar o Winter, mas também ajudar dezenas de pessoas ao redor do mundo. Uma bela história real que tem na personagem principal a verdadeira golfinho. Hoje, símbolo de coragem, perseverança e esperança para milhões de pessoas com deficiência ou não. Que foram tocadas por sua notável história de recuperação e reabilitação. Uma belíssima história para comover a família toda. Apolo 18, a missão proibida, relata uma suposta gravação perdida da missão oculta de Apolo 18 à Lua. Oficialmente, a Apolo 17, lançada no dia 17 de dezembro de 72, foi a última missão à Lua divulgada. Porém, um ano depois, dois astronautas americanos teriam sido enviados para lá em uma missão secreta financiada pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. A experiência da dupla, registrada por câmeras acopladas na nave e outras manuseadas por eles mesmos, mostra os acontecimentos e teorias sobre a missão, que, teoricamente, foi cancelada pelo presidente Nixon no ano de 1970. E como diz a famosa frase de Neil Armstrong, Para o homem, é um pequeno passo, mas para a humanidade, bom, aí é você que vai dizer, depois de assistir ao filme. Na comédia Eu Queria Ter a Sua Vida, Dave é casado com Jamie, com quem tem três filhos. Cuidar das crianças está inserido em suas atividades rotineiras e inclui ainda a dedicação intensa para a conclusão de uma fusão na empresa onde trabalha, o que pode levá-lo a ser um dos sócios. Já o solteiro convicto Mitch trabalha como ator e aproveita o tempo livre para fazer muita farra. Os dois se conhecem há algum tempo e, após saírem juntos, começam a elogiar a vida um do outro. Ao se aliviarem numa fonte de um parque, os dois dizem que gostariam de ter a vida um do outro. E a mágica acontece. Agora, a mente de Dave está no corpo de Mitch e vice-versa. A situação permite que eles conheçam o outro lado da moeda, ao mesmo tempo em que precisam encontrar uma forma para que as vidas de ambos não desandem de vez. É diversão garantida para quem curte uma boa comédia de situação. Eu sabia. Eu sabia que eu ia ficar com minha vida e ia ficar com essa fonte.